Fala Carlão, nesse ensolarado 1º de setembro, manhã maravilhosa aqui no Leilão da Valônia, interior de São Paulo, Cafelândia. E aqui do meu lado está o Arnaldinho, que é o presidente da BCZ. E nos últimos oito dias, na verdade, para ser exato, a gente já se encontrou três vezes, uma lá em Uberaba, outra na Expo Inter e outra aqui agora no Leilão da Valônia. Arnaldo, tá bom? Tudo bom, Carlão. Uma coisa boa, né? Eu sempre falo, onde o Carlão está, o evento é de qualidade e tem bom manejo. Pois é, tem um manejo show de bola. Aqui está um manejo extraordinário. O Arnaldo, ontem o João inaugurou aqui o Taterçal Amador Aguiar e realmente foi uma noite emocionante, agradável, enfim. E você tem algumas histórias interessantes. Eu queria que você contasse uma história sua com o Amador Aguiar. Fala aí. Bom, me parece, eu tenho quase certeza que foi em 84, teve o interesse de criadores do Texas por material genético das raças ebuínas. Então foram dois veterinários americanos, ficaram um ano lá na Pecplan Bradesco. Coletaram o seme de todas as raças e o seu amador esteve lá para a entrega oficial desse material genético. Então eu estava lá com o Nilton Camargo, presidente da BCZ, e o Vicente Araújo, presidente da Sogir. E me lembro bem, quando nós chegamos, ali tem aquela entrada da Pecplan, né? E os tijolos vazados, né? Estava lá o Darcy, que naquela época estava lá no... No comando, ele estava no comando da central naquela época. Perfeito. E ele com todos os colaboradores da Pecplan Bradesco, perfilados assim, parecendo uma turma de tiro de guerra. E eu ouvi dele dizendo o seguinte, enquanto o seu amador estiver aqui dentro da empresa, o funcionário que eu pegar a imposição de descansar está dispensado. Ah, então. E aí o Arnaldo falou para mim, Carlinhos, vou fazer um desafio, você jamais vai ver eu em posição de descansar. Você aprendeu isso com o amador, então, né? Sou discípulo dele. E outra coisa importante que me chamou a atenção, tinha uma repórter lá de Uberaba, da televisão regional de Uberaba, muito simpática, inteligente. E ela, naquela ocasião, o Bradesco inaugurava uma agência toda semana. Inclusive, tinha inaugurado a agência de número mil no Mato Grosso. E ela perguntava para o seu amador a razão do sucesso do Bradesco e tudo, e ele só respondia com uma única palavra. Trabalho. Trabalho, trabalho e trabalho. Aí ela perguntou, seu amador, o senhor tem lazer? Ele falou, tenho. Ela falou, qual que é o lazer da preferência do senhor? Ele falou, racha lenha. É isso aí, gente. Olha, muita água rolou embaixo dessa ponte. Arnaldo, vamos falar de ABCZ, porque você está andando uma barbaridade. Estou vendo você tanto em grandes eventos do Zebu, mas também te vejo interessado em todas as raças que hoje fazem, vamos dizer assim, parte da pecuária brasileira, as raças britânicas, as raças europeias, enfim. Inclusive, agora, a semana que vem, me parece que nós vamos encontrar de novo lá em Uberlândia, num evento do Senepol. É isso mesmo? Com certeza, Carlão. Nós tivemos agora, recente, a Expogenética, um grande evento do melhoramento das raças zebuínas, e mandamos um convite a todas as associações. Então, tivemos lá no dia da inauguração o presidente do Senepol, o vice-presidente do Cimental, a diretoria do Canxin, e agora, recentemente, nós tivemos juntos lá em Esteio, aquele evento tão tradicional, e a gente vê hoje lá o elo que existe forte do zebu com as raças taurinas. Tivemos lá com a presidente da Devon, que é a filha do ex-ministro, a Bete, né? Cirne Lima, isso, perfeito. Tivemos com o presidente do Angus, o presidente do Charolês, e nós ficamos sócios lá da Associação de Criadores, que é uma entidade que participa de todas as associações de raça do Brasil, e isso eu acho da maior importância, porque todas elas têm uma importância grande no nosso rebanho, na nossa pecuária. Olha, Arnaldo, parabéns, viu? Aqui, hoje, a gente está vendo, na verdade, estava até comentando com o Fábio Fattori ali, como evoluíram as raças zebuínas, em especial o Nelore, né? Esse Nelore que a gente vê aqui, efetivamente, é muito diferente, e muito melhor do que aquele Nelore que nós tínhamos na década de 80. Você tem essa impressão também? O Carlão, o que foi muito importante foi o material genético que veio da Índia. Você vê, vieram de todas as raças zebuínas, do Gir, do Guzerá, do Nelore, do Sind, né? Deu um total de 8 mil animais, e com esses 8 mil animais, fizemos esse rebanho fantástico. Então, tem também o mérito dos importadores, que importaram material de muita qualidade, inclusive passaram tempos grandes na Índia, e naquela ocasião não era fácil, né? O mérito, né, para conseguir trazer esses animais, a gente vê até aquele vídeo do seu Celso Garcia, né? Chegando com um gado aqui no Brasil. Então, é de muito mérito. E esse trabalho que nós comemoramos este ano, dos 80 anos do registro genealógico, e os 50 anos do programa de melhoramento. E também 44 anos do Colégio de Jurássas das Raças Zebuínas. Então, isso mostra o trabalho que foi feito por várias gerações. Por isso, chegamos a esse momento fantástico da qualidade das raças zebuínas para a produção de carne e de leite. Arnaldo, uma maravilha falar contigo. Nós vamos estar juntos, então, em Uberlândia. Mandar um abraço para o Pedro Cozara, que é o presidente do CDPOL, nesse mega encontro internacional que está acontecendo já lá em Uberlândia. E a gente se encontra lá. E eu vou fazer o quarto Fala Carlão com você em menos de 10 dias, tá bom? Sim. Que coisa boa, né, Carlão? Coisa boa, né? Audiência super qualificada, porque tem entrevistados de altíssimo nível. Obrigado, viu, Arnaldo? Ô, Carlão, e a gente convive com vocês já há 30 anos, né? Pois é, há 30 anos de convivência. 30 anos são 30 dias, né? E uma convivência muito importante, muito produtiva. Com certeza. Obrigado, viu, Arnaldo? Um grande abraço, Carlão. É isso aí, gente. Falei aqui com o Arnaldinho Machado Borges, presidente da ABCZ, aqui no Leilão da Valônia, neste sabadão ensolarado, primeiro de setembro. Um forte abraço a todos.